Todos os anos, um constante e potente fluxo migratório acontece entre as fronteiras de México e Estados Unidos. Em meses intensos, mais de 200 mil pessoas chegam a ser detidas tentando a travessia. Entre os casos se vê de tudo tragédia, drama, esperança e algumas até um final feliz. Essa lista talvez seja em síntese mais uma constatação do ditado que diz que, entre a fronteira do México e dos Estados Unidos, nada, absolutamente nada é impossível de acontecer. Passando por tubulações de drenagem. Esse caso também aconteceu agora, recentemente, em julho de 2022. Segundo a alfândega e a proteção de fronteira americana, um grupo de 224 imigrantes, sendo 183 deles brasileiros, foi detido na cidade de Imperial Beach, na Califórnia. Se você preferir, Imperial Beach. O grupo se encontrava dentro de tubulações de drenagem do solo da cidade e havia feito a travessia da fronteira através deles, acredite você ou não. Os contrabandistas que guiavam o grupo abriram entradas na tubulação com um maçarico. E o mais assustador é que essa não é a primeira vez que acontece isso. Em 2019, um caso ainda mais grave aconteceu nesse mesmo local. Na ocasião, um grupo de mexicanos tentava entrar na Califórnia através dessa mesma tubulação. Mas o que eles não esperavam é que aconteceria uma forte tempestade fria naquele dia, que resultou em toda a água da chuva sendo drenada para dentro da tubulação, levando tragicamente o total de 22 deles a óbito. Os agentes ainda afirmaram que o fato da polícia de fronteira ter encontrado o grupo foi, na verdade, uma verdadeira sorte, porque assim eles tiveram a oportunidade de ajudar no resgate de 17 pessoas que puderam sair dessa com vida. O advogado Daniel Toledo, especializado em direito internacional, nos explicou que milhares de brasileiros têm recorrido a essa tática como último recurso, especialmente agora que o governo americano tem recusado inúmeros pedidos de visto de turismo e de estudante para nós brasileiros. Tem acontecido casos, inclusive, de brasileiros que chegaram a entrar legalmente no país e depois de já estarem em solo americano, terem os seus vistos cancelados e inesperadamente passaram a se ver na condição de ilegais. Mas, abre aspas, você pode se informar bem melhor sobre essa situação e tudo o que envolve o visto para brasileiros em todas as categorias indo direto no canal da Toledo. E o link você vai encontrar aqui embaixo, vai conferir, vale a pena, viu? E aí, você gostou do vídeo? Então, nos ajude a fazer com que o YouTube mostre para mais pessoas deixando o seu gostei e nos seguindo aqui no canal. Hoje eu estou ficando por aqui, um grande abraço para você e vou aproveitar e deixar mais um grande abraço para o meu amigo Daniel Toledo. Valeu!